Fala meus filhos aqui que fala é o Leon pra mais um vídeo e o vídeo de hoje pessoal eu vou estar mostrando pra vocês alguns códigos novos que saíram aqui no Adopt Me E pessoal hoje tem vários tipos de código como por exemplo um código onde você vai estar conseguindo mais e mais bugs pra você conseguir comprar várias coisas iradas Como eu tenho vários outros pets da última vez que eu gravei, como vocês podem ver pessoal aqui tem aqui os meus outros pets Esse pet aqui eu ganhei de uma escrita que foi a Clara que me deu, o Ana, ela é muito legal, ela me deu o fofo e o lindinho e ela é muito legal pessoal Ela mandou aqui eu falar dela no vídeo e aqui eu tô falando pra vocês, mas é isso pessoal agora vamos agora mostrar aqui o primeiro código que é esse aqui que está aparecendo na tela Então pessoal esse aqui é um código onde você consegue nada mais nada menos do que mil bugs de graça Como eu não vou estar mostrando aqui pra vocês, porque eu já utilizei e eu acabei comprando algumas coisas aqui né, por exemplo alguns ovos Mas a gente pode aqui estar fazendo algumas tarefas pra gente estar conseguindo mais alguns bugs Pra gente estar comprando mais um ovo da savana, que é um australiano aliás, pra gente estar conseguindo alguns pets mais legais né Como por exemplo aqui como eu mudei pra minha nova versão bebê, dá pra gente fazer várias coisas né Aqui como vocês podem ver, aqui eu vou comer meu sanduíche, eu vou tomar um pouco de água, ainda vou dormir A gente vai ganhar mais bugs ainda e conseguir várias outras coisas mais tranquilas né pessoal E pessoal agora a gente vai ter que continuar aqui rapidão e bem de boa pra gente estar conseguindo mais e mais bugs Como eu falei pra vocês, com esse código você já vai estar conseguindo mil bugs de cara Porque é um código super irado que o criador do Adopt Me colocou, porque é muito muito top mesmo de verdade Mas pessoal, depois que a gente fizer essas tarefas, eu vou estar falando pra vocês o outro código que está aqui no vídeo Que é um código super irado também Mas vamos falar novamente do sorteio aqui Que é o sorteio de 10 mil robux E já é, como eu disse no outro vídeo, já era a sexta vez, já é a sétima vez que eu faço o resultado do sorteio E de novo, dá novamente que a pessoa não está inscrita no canal né Infelizmente isso já vem acontecendo várias e várias vezes Mas eu não vou desistir de estar dando esses 10 mil robux pra vocês né Mas vocês tem que seguir as regras que estão aí na descrição Que é por exemplo, é se inscrever no canal e comentarem aí no vídeo o seu nome do Roblox né E me seguir no Instagram que é arroba underline o biel Façam isso que quando eu for fazer de novo o sorteio e a pessoa já tiver feito tudo isso Eu vou estar dando os 10 mil robux pra vocês Pra vocês conseguirem comprar várias coisas, comprarem seus pets mais raros e tudo mais né pessoal Porque eu sei que isso aqui tem pessoas que não tem condições de comprar Robux pra tá conseguindo mais pets e tudo mais Comprando roupas no Roblox e essas coisas né pessoal Além do mais se você conseguir Robux você pode ter vários e vários pets Como por exemplo Panda que é um pet muito legal Comprar poção de voar, de montar e tudo mais né pessoal E também conseguir adestrar os pinguins né E que é bem legal também Aqui a gente vai estar conseguindo comprar mais um ovo australiano Que é um ovo que eu gosto bastante Que vem vários pets legais É onde eu consigo comprar ele aqui Eu já comprei mais um E agora a gente já consegue fazer essas coisas né pessoal E agora pessoal vamos falar aqui do outro código Que é esse que tá aparecendo na tela Esse código pessoal é responsável por a gente estar conseguindo Nada mais nada menos do que Mais brinquedos lendários pra você E tem essa mulher aqui nesse meu carro Mas não tem problema né A gente vai levar até a nossa casa Lá a gente vai estar conseguindo Eita pessoal olha o bug que deu Eu não consegui atravessar Caraca agora foi Mas então pessoal Com esse código Eu não tá conseguindo Brinquedos lendários É um código legal que vai te dar um item Aleatório do jogo Mas ele é lendário Então vai ser muito irado esse item Porque você vai conseguir Tá fazendo diversas coisas e tudo mais Assim você vai estar conseguindo também Se divertir bastante E também conseguindo Brincar com seus amigos Com esse Com esse novo Com esse novo brinquedo né pessoal Mas pessoal Eu não sei se vocês viram Ontem saiu um vídeo super legal Onde a gente encontra Um novo bug do Adopt Me Onde a gente vai Pra ilha do Adopt Me Completamente nas nuvens Lá a gente consegue A gente sobe de uma lenda Super da hora Que lá tem Poções voadoras de graça Mas Eu não vou contar muito É só vocês irem assistir lá Que eu gravei esse vídeo Com um amigo meu Deco Que ele também é da hora Aliás Todos que participam aqui Do canal São da horas E todos que estão na box Também são da horas né Então passem lá nos canais Da bo Dos canais que eu recomendo Que estão aí Toda vez na aba canais Se você está vendo no computador Ou da box Que vocês verem No computador né pessoal Lá tem todos os meus amigos Que gravam comigo aqui Que a gente tem Uma união super legal Mas Aqui a gente já chegou no parquinho Eu vou pegar aqui o meu ovo Onde ele vai conseguir brincar Aqui comigo Tranquilo e calmo Aqui a gente consegue Brincar com o nosso pet Que é o nosso ovo ainda Que ainda não é um pet né Eu espero logo que ele cresça Pra gente Nesse vídeo pelo menos Pra gente estar conseguindo Chocá-lo Agora Porque vai ser muito legal A gente já tem um novo amiguinho aqui Já pensou que vem um pet lendário Eu ia ficar muito feliz Ou então um canguruzinho Nossa eu adoro O pet canguru Que ele é muito legal E eu não tenho nenhum dele Mas Eu estou na busca pessoal De fazer O gato neon Falta só mais um gato adulto Eu estou Eu estou upando ele Pra ele Fazendo ele crescer Pra ele chegar Num level Mais alto Assim Pra gente estar conseguindo fazer Mais um pet neon Pra gente aqui Super irado né pessoal Mas É isso pessoal E se vocês querem também Jogar comigo É só vocês me adicionarem No Roblox Que é Leon Com quatro N's Como está aparecendo na tela aí É só vocês me adicionarem aí Que a gente vai estar Conseguindo Jogar junto Aí você pode Falar comigo Que eu falo com todos vocês É só vocês Me chamarem Ou aparecerem no jogo aqui ó Tipo aqui Na parte de amigos Igual o Alohane Que está aqui agora E tudo mais né pessoal E Eu também vou mostrar agora O terceiro E penúltimo código do vídeo Que é Esse código aqui Esse código Lhe permite Ganhar Dois mil Bucks Só de cara Só que Eu já acabei Utilizando esse código E Eita O cara bateu no meu carrinho Caraca É a menina Mas não tem problema né Então Vamos ali Logo na Parte da sorveteria E eu vou falar mais um pouco Sobre esse incrível código né Deixa eu sair do meu carro aqui E pessoal Esse código aí É muito bom pra vocês Porque Se vocês juntarem os dois Já vão te dar Três Três Pessoal Três Três mil Bucks E já te dá Uma bela vantagem Pra tá conseguindo As coisas E é muito bom pessoal Esse código E esses dois Porque vocês vão ter Vários dinheiros Onde você vai tá conseguindo Comprar Vários e vários Ovos pra tá chocando Então É isso pessoal Eu acho que vai ficar muito legal Mas muito legal mesmo né Então Aqui vamos E Continuar E depois que a gente já Fazer algumas missões Com O Ouse Que é o nosso ovinho A gente já vai tá A gente já vai tá pronto Pra mostrar O último código Que é o código mais top Do Adoptive Mas Pessoal Chegou a hora Que é a hora que vocês Acho que vocês já estavam esperando Que é a hora que eu faço O desafio Desse vídeo Então pessoal O desafio de hoje Eu duvido vocês Vamos olhar bem no rostinho De vocês aqui Ó Vou olhar bem no rostinho De vocês Eu duvido vocês Deixarem seu like Se inscrever no canal Ativar o sino E comentar aí embaixo A palavra Códigos Quem chegar a esse ponto E comentar a palavra códigos Vai tá recebendo Um coração No comentário E Também Um like Porque eu vou tá dando um like Pra todo mundo que fala isso E também vou tá respondendo né Então Eu espero que vocês façam isso Porque é um momento Super legal do vídeo né E agora pessoal Vamos pro Último código Que é Esse código aqui Esse código Lhe permite A tá conseguindo Um ovo lendário Na próxima vez Que você for abrir Então pessoal Eu acho que vai ser super irado Vocês conseguirem Utilizando esses códigos Porque são códigos Que vão tá ajudando Vocês na sua jogatina Aqui no Adopt Me Que é um jogo super legal Como eu sempre falo pra vocês Que eu adoro Adoro mesmo Caraca Eu queria muito um dragão Porque ele é muito top E é isso E é isso né pessoal Mas Vamos logo Em busca do De mais coisa Caraca Olha essa asa Que da hora E falta só mais um pouquinho Pro nosso ovo Australiano Chocar Que é o Walsy Mas eu não sei Qual pet vai vir pra gente E tudo mais Né pessoal Mas Com esses quatro códigos Que eu falei pra vocês Vocês vão tá conseguindo Três mil bucks Um Brinquedo lendário E também Um novo pet lendário De qualquer ovo Que você chocar Óbvio Os que tenha A chance de vir Né E é isso pessoal Mas Pessoal Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra não tá perdendo Nenhuma aventura Aqui do seu mano Leão Leão Né pessoal Mas é isso pessoal Um abraço do seu amigão Leão Leão E aí Felino Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos Do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo Anterior A esse E também Não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever No canal E um abração Do seu amigo Leon o Leão